Caminhava eu sozinho, a noite olhando para o chão De repente eu chamei o meu parceiro, o nome dele é Lobão E aí Lobão? E aí cara? Onde nós estamos? Estamos no Rio de Janeiro E hoje é aniversário de Nelson Mota Um dos maiores produtores musicais O cara revelou Marisa Monte, muitas outras cantoras, muitos outros intérpretes da música brasileira Então roda a matéria Chupa e Lobão E eu duvido que você tenha uma vinheta dessa matéria louca Será que tem vinheta nossa? Pronto, tá feita a vinheta Corre, mãe, como é que você tá? Tem vários, pode ser Reikoni Não, Reikoni também não Eu acho que eu tô mais pra Paulo Coelho Ou Ronifon Ronifon também não Roberta, queria que você falasse a sua relação primeiro com o Nelson Mota Nelson é um amigo, um mestre Nelson, parabéns Quem que é ela, Lobão? Cara, você acha que eu conheço essa mulher? Você não conhece nenhuma música Não, eu ouvi alguém falando o nome dela Nunca escutei falar na minha vida dessa cantora, entendeu? Demais Queria que você contasse uma festa com o Nelson Mota Ele não é um ser de grandes noitadas, não Não é? Ele foi um grande produtor de coisas Mas o Nelson nunca foi um grande boêmico Fala aí O Mota era o cara que eu procurava pra botar Bom, ele trabalhava na época no Jornal Globo Ele tinha escritório em Ipanema E eu tava começando no Astrubo, eu trouxe trombone Doente em dia O que rola numa festa dessa? Cara, vamo dizer na volta, né, velho? Agora que eu vou saber o que rola no trem, p*** Você tá metido, hein? Merece a saudade Merece a saudade e humildade Vá tomar no flu Merece a saudade e humildade Seu camarada Saudade do seu cu A gente quer saber o que tá liberado aí dentro Sendo o Nelson Mota, eu posso garantir a você que tá tudo liberado Que beleza Esse é o homem do paletudo Até É mesmo? Então, cadê teu parceiro? Vamo procurar ele É, né, é É, é, é Você é a primeira pessoa que tá chegando com um presente nessa festa É que eu devo muito a ele Sua voz é uma das vozes mais lindas do Brasil Obrigada Vamos agora pra sua música O Nelson Mota te ajudou muito nessa parada Seda nos meus ombros e um sorriso eterno Nada do que foi será De novo, do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará Que sorte tenho eu Ai, tá tudo distorcido! Que vida difícil, pessoas que trabalham de madrugada Nossa, peruca! O que uma peruca pode fazer na vida do ser humano? Sua mãe tá vendo você Sua mãe, te amo Aliás, sou fã da sua mãe, de você Também sou fã da minha mãe Quero saber se você é fã do Lobão Ah, você é um lobão? É a tentativa, pelo menos Quase Do Lobão O Bão é o Fagner Tá em pior Estão economizando na cola de bachia O problema é que a cola boa eu cheirei toda, entendeu? Coloca o bigode, vai Não, tô com nojo, não vou botar bigode Você cheirou a cola, vai me dar o bigode Lobão, olha aqui Não adianta Olha o que estão fazendo com você Porra, pomolenga é pomolenga Deixa, Lobão, não deixa Provocar fúria de idiota é minha especialidade Também não gosto da tua música Então você vai tomar no c... Tem saudade do Lobão? Lobão? O Lobão tá aqui, pô Ah, Lobão Disseram que você vai embora do Brasil Pra onde você quer que o Lobão vá? Pra o meu coração, vai no Lobão Não, eu não quero mais ficar no Brasil Vai pra Cuba Vai pra Cuba você, cara Você acha que eu vou pisar naquela merda, cara? O Lobão tem que ficar porque tem pouca gente lúcida E o Lobão, mesmo com aquela estampa, com aqueles gritos e tal, é um dos caras lúcidos hoje em dia Ah, tá bom Alguém tem que fazer papel do chato Tá me chamando de chato, cara? Não, não, papel do chato é assim Tem que ter uma pessoa do contra Quando tem alguém no governo que é contra o PT Eu visto a camisa do PT Pode mostrar aí No Faustão, olha lá que louco Depois que o PT entra no governo, vira oposição, entendeu? Todo mundo apostou num sonho que não era bem isso E os errados são os que continuam apostando, achando que a esquerda é o bem, a direita é o mal Seu Lobão tá alertando que não é mais nada disso Você treta muito com o Lobão no Twitter? Nada, foi uma vezinha só Ele que botou a palavra, filha da p***, aí a gente também entra na brincadeira Cara, eu sou roqueiro, cara, eu mando se f*** mesmo, entendeu? Você nunca era roqueiro Eu sou o que agora? Agora você é um fascista E vai me processar Mas eu também posso processar ele, que ele me chamou de filha da p*** Você chamou você mesmo? Você é louco, Lobão? Aquele negócio de Twitter, aquelas coisas E você já viu o que ele falou do Caetano Veloso? O Lobão não tem jeito, o Caetano já fez até música pro Lobão Ele fez música pro Lobão? Oxi Por saber Se contasse uma história nossa, que você nunca contou, que é Lobão, Supla e Evandro Mesquim tá na balada O que você lembra da década de 80, louco? Essa história é censurada Não, 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 censura é só a regulamentação da mídia, Evandro O que você tá achando dessa parada, dessa regulamentação da mídia aí, que a presidenta tá querendo colocar, sacou? Eu acho regulamentação da mídia puxado, da imprensa Qualquer regulamentação desse tipo, né, que é pra alguém dizer o que a gente pode ou não falar, o que a gente pode ou não fazer, acho puxado Quanto ao novo governo, eu vou confessar pra vocês que eu gostaria de entender um pouco mais de política pra poder opinar melhor a respeito Tá vendo por que que eu mando essa galera tomar um c... que ninguém tá engajado nessa parada, cara Esse cara aqui, você tá engajado em alguma coisa, você não tá engajado em nada, cara Nada, nada Você votou na Dilma, cara Nada, eu votei na... Você votou, de quem que você votou? Nelson Nelson, Nelson, o cara, o que é isso? O cara votando Nelson Nelson, Nelson Só Nelson Bom trabalho pra vocês Qual uma canção do Nelson Mota que traduz todo o amor que você sente por ele? Eu não sei, são tantas vezes Quem que o Nelson Mota, ele que é um grande galanteador, quem que ele já pegou? Já pegou a Marisa Monte? Não sei, ele nunca falou Já, lógico que já Eu queria que você contasse a sua história com o Nelson Mota Pode resumir um pouquinho, não tem problema Pode ser que é cansativo Estandei falando bastante dele em várias entrevistas, mas a história, sei lá A gente vai entrar pra ele Ele é seu pai artístico, Nelson Mota? Dá pra dizer isso? Ele é mestre, mestre, professor Agora, e o que você curte escutar? Você escuta já Valesca Popozuda, Anitta, você gosta dessas paradas? É mesmo? Estamos no mundo, né? Estamos ouvindo tudo Você já fez um quadradinho de oito ou não? Não Ok, super Eis que surge uma atriz que a gente admira muito Posso falar com a senhora? Tudo bem Cada vez mais linda, hein? O que você acha do Lobão, por exemplo? Você já ouviu uma música louca do Lobão? Não vou lembrar agora Lembro um nome, cara Um nome de uma música minha Não lembro, cara Eu vim pra uma festa Eu vim aqui pra conversar com vocês de uma boa Pode ser um abraço só? Um abraço Ó, deixa eu te explicar Tá vendo, Lobão, como você é? Ninguém gosta de você Vai tomando um p***, cara Patrícia Tudo bem? Pode falar rapidinho? Dá um alôzinho pra gente Dá um alôzinho pra gente, Patrícia Olha, Lulu Santos e Patrícia Pilar Grande Lulu Santos Lulu Lulu, carioca Lula de outros da votação, Lulu Lulu, pode falar rapidinho O Lulu, vai tomar no Loló Olha, Mariana Chimenez Dá um alôzinho pra gente, por favor Pô, fala com a gente um segundo Tá certo Deu uma bela cagada pra gente Porque não tá lançando nada Quando tá lançando o filme Olha o Boni Fala com o Pânico, Boni Calma que ele vai entrar, ele... Será que ele vem aqui, o Boni? Eu acho que não Boni, ó Boni, dá um alôzinho pro Pânico, por favor, Boni Boni Ô, Boni Tchau, tchau, tchau